Para mais informações sobre os produtos, inclui links na descrição abaixo que estão atualizados para os melhores preços. Curta o vídeo, comente e não se esqueça de se inscrever. Agora, vamos começar. Em quinto lugar, o Crucial X9 Pro destaca-se pela sua excepcional combinação de velocidade, portabilidade e durabilidade, sendo especialmente projetado para atender às necessidades dos profissionais criativos em constante movimento. Esta última oferta da Crucial oferece uma solução robusta de armazenamento, ideal para acomodar grandes arquivos de fotos e vídeos. Com dimensões de apenas 65 por 50 milímetro e pesando mero 600 gramas, o X9 Pro está entre as opções mais compactas e leves disponíveis, o que é crucial para aqueles que carregam múltiplos dispositivos durante suas viagens. Quanto à resistência, o Crucial X9 Pro não deixa a desejar, suportando quedas de até 6 1 por 2 pés e possuindo certificação de proteção IP55 contra água e poeira. Além disso, sua capacidade de lidar com variações severas de temperatura garante confiabilidade em diversas condições. Em termos de desempenho, o X9 Pro utiliza a tecnologia USB 3.2 Gen2, permitindo velocidades máximas de transferência de dados de até 10 gigabits por segundo. Seu design, diferente da série X8 anterior, apresenta um elegante bloco metálico prateado com bordas precisamente trabalhadas, complementadas por uma base de borracha para evitar deslizamentos ou danos à superfície. Além do avanço estético, este drive introduz criptografia de hardware para uma segurança aprimorada, diferenciando-se de muitos concorrentes que dependem apenas de proteção baseada em software. Equipado com um cabo USB-C de 23 cm e pré-formatado com o sistema, XFAT o X9 Pro é instantaneamente compatível com plataformas Windows, Mac OS e Linux, sem a necessidade de software adicional. Com velocidades de leitura e gravação de até 1,50 megabytes por segundo, os usuários podem esperar tempos de carregamento rápidos. A construção do drive, com alumínio anodizado coberto com borracha de toque suave, personifica o equilíbrio entre forma e função que os entusiastas de tecnologia tanto buscam. Em quarto lugar, a próxima opção em destaque é o Lacey Rugged SSD, reconhecido por sua resistência excepcional e portabilidade, projetado sob medida para aventureiros e profissionais que necessitam de uma solução de armazenamento capaz de suportar manuseio áspero. O Lacey Rugged SSD se destaca como um companheiro confiável, construído com durabilidade em seu cerne. Mais do que apenas um disco rígido externo, este dispositivo é envolto em uma distinta capa de silicone laranja, conferindo-lhe não apenas uma aparência inconfundível, mas também proporcionando proteção substancial contra quedas e choques. Além de sua aparência robusta, o Lacey Rugged SSD oferece resistência contra elementos como água e poeira, ostentando uma classificação IP54 que garante a segurança dos seus dados contra as imprevisibilidades do ambiente externo. Enquanto a estética e o peso podem não ser seus pontos mais fortes, sua confiabilidade durante viagens compensa amplamente. A Lacey aprimora ainda mais sua proposta de valor ao incluir um serviço de recuperação de dados complementar por dois anos, oferecendo tranquilidade aos seus usuários. Disponível em capacidades de armazenamento que variam de 1 TB a 5 TB, há espaço suficiente para todos os seus arquivos, fotos e vídeos. Além disso, os consumidores têm a opção entre modelos com conexão USB 3.0 ou USB tipo C, atendendo a diferentes requisitos de velocidade. A variante Lacey Rugged Thunderbolt eleva ainda mais a proteção de dados, sendo capaz de sobreviver a quedas de alturas significativas sem sucumbir a danos, o que é um testemunho de sua qualidade de construção. O que diferencia o Lacey Rugged SSD é a inclusão de uma porta Thunderbolt, proporcionando velocidades de transferência de dados superiores à porta USB 3.0 padrão, que também está disponível no dispositivo. Essa combinação de durabilidade, versatilidade e desempenho faz do Lacey Rugged SSD um recurso inestimável para aqueles que estão constantemente em movimento ou trabalham em ambientes desafiadores, garantindo que seus dados permaneçam seguros, não importa para onde suas aventuras os levem. Em terceiro lugar, apresentamos o WD My Passport, que se destaca como o principal disco rígido externo portátil em 2024. Com seu formato de 2,5 polegadas, este dispositivo exemplifica portabilidade, confiabilidade e segurança, tornando-se um companheiro essencial para as necessidades de armazenamento de dados. Ele oferece uma sólida proteção por senha e criptografia de hardware, garantindo a segurança e privacidade dos seus dados. O WD My Passport vem equipado com o software WD Backup, simplificando o processo de backup. Disponível em uma variedade de capacidades de armazenamento, de 1 terabyte a 5 terabytes, ele atende a diversas necessidades dos usuários. Além disso, sua estética de design é complementada por uma variedade de opções de cores e modelos específicos para usuários de PC e Mac. O dispositivo apresenta um design distintivo, com uma parte inferior texturizada e uma parte superior brilhante e elegante, que adiciona um toque de sofisticação, embora também seja propenso a marcas de dedos e arranhões. As pequenas almofadas de silicone na base melhoram sua estabilidade e seu design único não é apenas uma questão de aparência, mas também proporciona desempenho. Os usuários relatam uma velocidade impressionante de transferência, tornando-o líder em sua categoria em eficiência e manipulação de dados. Além da conexão USB padrão, um indicador LED discreto fornece atualizações de status em um piscar de olhos. Projetado para pessoas sempre em movimento e em busca de uma solução de armazenamento e backup de grande capacidade e confiabilidade, o WD My Passport incorpora recursos como criptografia AES opcional e resistência a arranhões. Os destaques do teste de desempenho demonstram sua capacidade de transferir rapidamente arquivos volumosos a uma velocidade superior a 80 MB por segundo, mostrando uma eficiência excepcional. Com uma vasta capacidade de 2 TB, ele permite armazenamento substancial de dados sem sacrificar o desempenho, integrando-se perfeitamente à vida digital dos usuários e proporcionando tranquilidade com seu conjunto abrangente de recursos. Em segundo lugar, a nossa próxima opção em destaque é o SunDisk Extreme Pro Portable SSD, classificado como o segundo melhor disco rígido externo em 2024 e altamente elogiado, especialmente entre os profissionais de videografia. Este SSD oferece uma combinação excepcional de portabilidade e desempenho robusto, com opções de capacidade de armazenamento que variam de modestos 250 GB a impressionantes 4 TB. O que realmente se destaca no SunDisk Extreme Pro Portable SSD é a sua velocidade extraordinária. Equipado com uma interface USB-C 3.1 Gen 2, ele atinge taxas de transferência de até 1050 MB por segundo. A SunDisk vai além, afirmando que o dispositivo pode alcançar velocidades de leitura e gravação de até 2.000 MB por segundo. Essa velocidade se traduz em benefícios tangíveis para os usuários. Por exemplo, transferir um arquivo de vídeo 4K de 6,5 GB para o SSD leva apenas cerca de 12 segundos, dependendo do modelo escolhido. As capacidades de armazenamento do SunDisk Extreme Pro Portable SSD são igualmente impressionantes. Uma versão de 512 GB pode armazenar mais de 128 mil imagens de alta resolução de 12 megapixels ou aproximadamente mil minutos de vídeos em 4K. Além da velocidade e capacidade, o Extreme Pro Portable SSD foi projetado para resistir a ambientes adversos, com uma classificação IP55 que garante proteção contra jatos de água e poeira. Testes de queda confirmam sua resistência de até 6 e 1 por 2 pés, graças à sua construção durável, que inclui silicone, alumínio e uma parte superior resistente em ABS. A conectividade é tratada de forma eficiente por meio de uma porta USB-C 3.2, aderindo aos padrões mais recentes e garantindo desempenho máximo. Essa versatilidade significa que não se limita apenas ao uso com computadores, mas também é compatível com qualquer tablet habilitado para USB-C. A combinação de espaço de armazenamento expansivo, transferências rápidas de dados e qualidade de construção durável torna o SunDisk Extreme Pro Portable SSD um investimento essencial para profissionais que valorizam confiabilidade e desempenho em seus projetos criativos. Em primeiro lugar, apresentamos o destaque do mundo dos discos rígidos externos para 2024, o WD MyBook, que se destaca como a escolha mais excepcional disponível para os consumidores. A WD, uma marca sinônimo de soluções de armazenamento de primeira linha, oferece o modelo MyBook, especialmente a variante de 6 terabytes, atendendo a uma ampla gama de necessidades de armazenamento. Seja para armazenamento de arquivos gerais ou para fins de backup automatizado, este dispositivo está pronto para atender e superar as expectativas. Embora embutido no WD MyBook esteja uma camada de segurança que o diferencia, através do software de segurança WD incluído, os usuários têm a capacidade de proteger seus dados com proteção por senha, adicionando uma tranquilidade inestimável. Notavelmente, o MyBook oferece métricas de desempenho impressionantes, com velocidades de transferência de até 150 megabytes por segundo, tornando-o um gigante para armazenar desde extensas bibliotecas de jogos até uma extensa coleção de filmes. A compatibilidade é outro ponto marcante do WD MyBook, projetado para funcionar perfeitamente em vários sistemas operacionais e consoles de jogos, como PS4 e Xbox. Após a conexão, o dispositivo saúda os usuários com um processo de configuração intuitivo facilitado pelo software de descoberta de instalação, que fornece uma visão geral clara do armazenamento disponível e acesso rápido às configurações-chave, como criação de senha e apagador seguro de dados. Além disso, a inclusão do software de backup WD enriquece a experiência do usuário, oferecendo gerenciamento de conteúdo simplificado e opções de backup. Os usuários podem fazer backup de seus dados valiosos para o MyBook, como solução de armazenamento principal, ou optar por um backup em nuvem fora do local para redundância adicional. Com sua combinação de refinamento estético, ampla capacidade de armazenamento e recursos robustos de segurança, o MyBook da WD continua a ser uma escolha excepcional para os consumidores. Por fim, se você está interessado em adquirir algum dos produtos mencionados, as descrições abaixo foram atualizadas com links para encontrar as melhores ofertas disponíveis atualmente. Certifique-se de conferir essas ofertas para obter os preços e promoções mais recentes.